A CIDADE NO BRASIL Mas onde estão os túmulos pertencentes aos outros membros da família real? A rainha Nefertiti, um ícone quase tão importante como Tutankhamon, era também sua madrasta e uma das mais belas e poderosas mulheres do mundo antigo. Onde foi enterrada? As pistas para este segredo encontram-se entre o abundante tesouro de ouro de Tutankhamon e podem conduzir os arqueólogos a uma das maiores descobertas do século. Nefertiti, a rainha misteriosa. No início do século XX, o arqueólogo amador americano Theodore M. Davis disse que esperava encontrar todos os anos um novo túmulo. Então, em 1922, com a descoberta do praticamente intacto túmulo de Tutankhamon, desenvolveu-se um enorme interesse pelo antigo Egito. Desde essa data, nunca mais foi encontrado nada tão espetacular. Mas muitos acreditam que há mais. Eu ainda digo sempre que você nunca sabe o que é o arqueólogo da Egipte, o meu arqueólogo de segredos. E por isso, eu acredito que até hoje, descobrimos apenas 30% dos nossos monumentos. Ainda, 70% está buriedo debaixo do grão. A rainha Nefertiti, a mais enigmática das mulheres egípcias, tem iludido as descobertas durante os últimos 3.500 anos. O seu local de enterramento é um mistério que sempre integrou um dos mais importantes egiptólogos britânicos. O doutor Nicholas Reeves acredita que Nefertiti e outros membros da família de Tutankhamon continuam enterrados no Val dos Reis. A sua conclusão é o culminar da obsessão de toda uma vida a desvendar o passado. Quando eu era criança, eu costumava coletar coisões romãs. Eu costumava-lhes ir para o meu museu local, e eu costumava-lhes ir para o meu museu local. E por isso, eu costumava-lhes ir para o meu museu local. Este é quando todos os meus anos, as pessoas, as pessoas, as pessoas, eram muito tempo. Eu comecei a trabalhar como um voluntário em este museu. Eu sempre tenho sido mais um armchair arqueologista, a ser honesto, do que um arqueologista. O que eu estou interessado em fazer é checkar os evidências. Eu estou bastante confiante, eu acho, que há pelo menos um mais dinheiro para ser encontrado no valor dos reis. A paixão do Dr. Reeves pela Egiptologia foi encorajada pelo seu mentor e tutor na universidade, o professor John Harris, que imediatamente reconheceu o seu potencial. Oh, e isso é o que eu estou procurando também. Além disso, partilham teorias sobre Nefertiti, que antes eram consideradas radicais, o que os levou a toda uma vida de colaboração. Eu fui impressionada pelo começo, que aqui era uma pessoa que era preparada para questionar, preparada para pensar. E então, lateramente, quando eu realmente conheci ele, eu percebi que ele tinha um grande olhar para detalhes e para antiquidades. Eu quero dizer, se você quiser alguém para ir para o Vale dos Reis e encontrar pequenas coisas e perceber o que era a sua significância. E poder dizer, que provavelmente é a outra parte de algo que estava no tomb de 55 ou que se pertence àquela série de coisas. Ele vai fazer. A investigação que Nicholas Reeves leva a cabo sobre Nefertiti foi inspirada por uma simples pergunta. Como foi possível juntar um tesouro tão grandioso para ser enterrado com Tutankhamon quando ele morreu tão jovem e não houve praticamente tempo para lhe preparar um tubo adequado? É uma história de detetivas que levou o Dr. Reeves a percorrer o mundo para apresentar a sua nova e excitante teoria e ganhar apoios. Hoje, nós temos o grande prazer de convivir o Dr. Nicholas Reeves. Ele é o ex-curador de antiquidades e egípcias no Museu Britão. e está atualmente visitando o curador de Eaton College. Então, sem mais de ação, eu o vou falar também. Nicholas Reeves espera realizar no Vol dos Reis a maior escavação desde 1922, que pode produzir resultados tão excitantes como a própria descoberta do corpo do jovem rei. O ar quente que saía da câmara fazia termelicar a chama. Mas, à medida que os meus olhos se habituavam à luz, lentamente comecei a perceber na obscuridade os detalhes da sala. Estranhos animais, estátuas e ouro por todo o lado. O brilho do ouro. Quando Lord Carnarvon, incapaz de suster o suspenso por mais tempo, me perguntou ansioso vê alguma coisa? As únicas palavras que conseguiu pronunciar foram sim, coisas maravilhosas. Você sabe, a descobrência do King Tatum fez o antigo Egito como misterio e como magia na mente de todos. E, claro, fez o mais famoso dramático o Curso dos Ferros. Ele veio depois do King Tatum. E é por isso que as pessoas, quando falam sobre Egito, é o King Tatum, é a cursa e a pirâmide. A maldição dos faraós baseou-se em vários eventos inexplicados, aquando das descobertas em 1922. No mesmo dia em que Howard Carter abriu o túmulo de Tutankhamon, o seu animal de estimação, ganário, foi cubido por uma serpente, a criatura existente na coroa do faraó e que cospe fogo sobre os inimigos. Depois, o patrocinador de Carter, Lord Carnarvon, morre na sequência de uma picada de mosquito. Mais estranho ainda, no momento exato da morte de Carnarvon, todas as luzes se apagam no cairo, enquanto em Inglaterra, o seu cão uiva e morre. Apesar da maldição, Carter viveu até tarde. Passou os últimos 10 anos a catalogar os equipamentos funerários de Tutankhamon. Entre estes tesouros estavam as pistas que levariam Nicholas Reeves a compreender o que aconteceu realmente durante um dos períodos mais dramáticos da história do Antigo Egito. O Cairo é a maior cidade de África e a capital do Egito. É uma das super-cidades do Terceiro Mundo. E apesar de não existir na Antiguidade, as suas boliçosas ruas e bazares estão repletos de recordações de uma poderosa civilização. Entre contas e bugigangas afultam as imagens do jovem rei Tutankhamon, de Nefertiti e do seu marido, o faraó Akenaton, o pai de Tutankhamon. Os seus rostos são hoje símbolos do mundo egípcio antigo. Mas a história que ocultam está envolta em mistério, intriga política e agitação religiosa sem par. Para entendermos como as pistas da Câmara Funerária de Tutankhamon nos podem levar até Nefertiti, temos de retroceder cerca de 3.500 anos, a uma época em que o Egito estava no auge do seu poder e influência. Uma época de paz, em que o homem mais rico e poderoso do mundo era o faraó Amenhotep III. Os egípcios acreditavam em vários deuses. O rei dos deuses era Amon. Graças à generosidade dos faraós, os sacerdotes de Amon haviam enriquecido e tornaram-se corruptos. Construíram enormes templos de adoração para o seu deus, mas secretamente pretendiam manipular o rei para servir os seus propósitos. Com o passar dos tempos, a balança do poder inclinava-se mais para o lado dos sacerdotes de Amon do que para o do faraó. Embora mantivesse a adoração a Amon, Amenhotep III identificava-se pessoalmente com Atom, ou seja, o disco solar, uma manifestação do deus solar, e empenhou-se em restabelecer o poder faraónico tal como existira na época das pirâmidas. Da sua esposa, a rainha Tii, Amenhotep III teve dois filhos. Morreu depois de ter governado durante 37 anos. Ninguém sabe o que aconteceu ao primogénito, mas quem se tornou rei foi o mais novo dos seus filhos, que governou inicialmente como Amenhotep IV. No início do seu reinado também ele reconheceu os deuses tradicionais, mas rapidamente virou a adoração egípcia num caos. It wasn't immediately apparent that he held heretical views, but by year five he changed his name, he changed his name to Akhenaten. Amenophis means the god Amen is content. Akhenaten means he who is beneficial to the god Aton. Something had happened. Ao incluir o nome de Aton no seu próprio nome, o faraó assinalava a sua total adesão ao deus solar e revolucionava toda a estrutura de adoração do Egito. Akhenaten renunciou a todos os outros deuses, um ato que deve ter tido um impacto devastador nos seus sacerdotes e adoradores e com isso ganhou o título de rei herético. Quando Akhenaten mudou o todo o país para a nova religião, eu acredito que os olhos de um milhão e meio de egípcios que viviam na Ígipe naquela época foram abertos. Akhenaten é louco. A busca de Nefertiti leva-nos a 450 km a sul do Cairo, a El Amarna, no centro do Egito. As férteis bargens do rio Nilo são trabalhadas hoje praticamente da mesma forma como eram há 3.500 anos atrás. Poucas coisas mudaram. As armas de fogo podem ter substituído o arco e a lança, mas o fervor religioso é tão forte como o de outrora. Numa zona nunca antes ocupada, Akhenaten levou a cabo o seu ato mais extravagante e aparentemente ilógico. aqui fundou um enorme centro político e religioso. Chamou a esta nova capital Akhenaten que significa Horizonte de Aton. Atualmente é conhecida como Amarna. Aqui reinou o deus de Akhenaten e aqui, Nefertiti, foi a sua rainha. Ela deu ao faraó seis filhos, todas as raparigas. Foi Kiyah, uma mulher de estatuto inferior, quem deu à luz Tutankamon, o herdeiro do rei, chamado então Tutankaton. Só no século XIX, Amarna ganhou importância quando uma camponesa, escavando numas ruínas, encontrou uma caixa. A caixa continha cerca de trezentas tabuinhas de argila que constituíam o único arquivo diplomático do século XIV antes de Cristo. Era a correspondência trocada entre os governantes e as principais figuras do mundo antigo. Um testemunho que mostrava a intimidade de reis e governos. Um raio de luz lançado sobre as personagens do período e sobre o império destinado ao colapso. Na cidade de Akhenaton viviam de 20 mil a 50 mil pessoas. Além das habitações do povo vulgar, havia maravilhosos palácios para o rei e para a sua rainha e casas de campo para os ricos. Os edifícios mais extraordinários eram os templos. Ao contrário das outras estruturas escuras e tenebrosas em que se cultuavam os antigos deuses, estas eram abertas à luz solar, especificamente projetadas para adorar o único deus, Aton, o disco solar. Apesar da abertura da arquitetura do templo, a nova religião de Akhenaton era ainda mais reservada do que a tradicional religião egípcia. Só o rei e a sua família próxima tinham acesso direto ao deus Aton. Os restantes homens e mulheres vulgares só podiam realizar a sua adoração através deles. No Museu do Cairo, Nicholas Reeves encontrou provas que sugerem que o povo estava sujeito a uma opressão religiosa. Não são as inscrições do que, como eu posso dizer, uma forma de medo de ser censurado. É obviamente não é necessário de ser encontrado em posse de objetos bearing o nome de Ammon. Isso não foi feito por Akhenaton oficial agents because although officially issued this piece was ultimately I assume privately owned this shows as a true climate at El Amarno and for me it was a climate of fear if there is one king will come to them and say this is wrong there is another god a powerful god behind the Sun what's going to happen this is dramatic change in front of all the Egyptians a farmer in a village will say this is crazy a priest he will say I will kill him then there was a whole the whole country was going against this man but this man Eknaton was only supported by one powerful lady Nefertiti Nefertiti cujo nome significa a bela que chegou parece ter sido ao princípio a maior aliada de Eknaton além sua mulher principal e rainha também ela adotou o nome atoniano Nefer Nefero Aton Nefertiti o amor do rei por ela era tão grande que vários relevos de pedra espalhados um pouco por lado lado mostra o faraói a sua rainha em íntimas cenas familiares até então absolutamente inusitadas sobre a sua Nefertiti ele escreveu de belo rosto coroada com a dupla pluma senhora do alto e do baixo egito esposa do rei sua amada Nefertiti a lenda da sua enorme beleza continua a fascinar os eruditos de todo o mundo she's the priestess of the art and cult so we know a lot about that aspect of things one gets a strong sense that she was also very powerful behind the scenes in the administration of the period she had great influence one imagines on her husband initially she was the queen as Akhenaten's reign went on it seems that she was given more and more pharaonic prerogatives more and more power we see her wearing the kinds of headdresses that only pharaohs are shown with we see her performing the kinds of actions that only pharaohs are shown doing and all of this while she is queen this is certainly an indication that she was an important part of amarna é possível que nefertiti tivesse sido capaz de aumentar o seu poder em virtude de alguma espécie de deficiência de akhenaton muitas estátuas e relevos representam-no com características físicas e vulgares o seu rosto e os seus membros aparecem alongados e o aspecto do seu corpo com encas redondadas quase feminino há quem sugira que ele tinha uma deformidade ou mesmo uma doença que talvez o tivesse inclusive é cegado neste relevo ele aparece beijando a filha mas também é possível que a tivesse tão perto para poder ver bem muitos estudiosos acreditam que esta pode ter sido a razão pela qual nefertiti adquiriu uma posição tão poderosa o que é a razão por quê? o que é um rosto da razão por dia? Isto é apenas algo que se conecta com o rei, não com a reina. Foi durante anos considerada como mostrando a Ken Aton e o seu corregente masculino num íntimo abraço homossexual. Entretanto o professor John Harris, que inspirou grande parte do trabalho de Nicholas Reeves sobre este período, trouxe uma nova e radical interpretação. Entretanto começou a me pensar sobre todo o negócio do final da Ímana periodo e o que realmente aconteceu com Nefertiti e como ela se relacionou com outras pessoas que apenas apareciam depois que desapareceram. O que é certo é que Akhenaten tinha um corregente. O que é certo também é que o nome do corregente era Nefer Neferuaten. Este nome era um nome que foi usado por Nefertiti. Isso, mais algumas evidências pictórias, parece que se apoiar a Nefertiti sendo apoiado de Queen para co-regente no fim de Akhenaten. Berlim, a capital da Alemanha, tem uma das melhores coleções da Europa de objetos egípcios. E aqui, no Museu Stadlir, o Dr. Reeves encontrou mais provas para apoiar a sua teoria de que Nefertiti foi corregente. O nome de um rei ou de uma rainha é normalmente colocado no interior de uma cartela. E as cartelas de Nefertiti e de Akhenaten, numa estela inacabada, confirmam que ela desfrutava do poder e do estatuto de um faraó. O que é particularmente interessante sobre isso é o que o sculptor ultimamente desejou representar neste pequeno monumento. Não um rei e uma rainha, mas dois reis. A rainha é sempre mostrada com uma cartela. Um rei é sempre mostrada com duas cartela. Agora, em frente de essas cartelas, intriguamente, a 4ª cartela foi desfusada, obviamente, depois, porque é uma pecuária e não está espada muito bem. Então, o que temos aqui é claro evidencia que Nefertiti, de fato, rule como co-regente com Akhenaten. Nefertiti desapareceu. Nós agora sabemos que não foi morte ou desgrace. E aí, de repente, aparece um personagem que é substancialmente o mesmo. e com substancialmente o mesmo nome, mas como co-regente. Enquanto Nefertiti era rainha, expandiu o seu nome oficial para Nefer-Néfero-Aton-Nefertiti. Depois, Nefer-Néfero-Aton-Nefertiti desaparece. Exatamente na mesma altura em que surge um novo co-regente, chamado Ancaparure-Néfer-Néfero-Aton. Nome esse que depois volta a mudar para Ancaparure-Semen-Karré. O faraó que sucedeu a Akhenaton chamava-se Semen-Karré. A explicação mais plausível é que fossem todos a mesma pessoa. Em Amarna, há também mais provas evidentes de que Nefertiti recebeu o mesmo estatuto de um faraó. Akhenaton construiu um túmulo real para si próprio, como ponto central de uma nova cidade, escavado na rocha viva dos rochedos do deserto ocidental. Para os habitantes da cidade, o sol parecia nascer nesse local, entre uma depressão natural das montanhas. E era aqui que renascia, todos os dias, o próprio poder régio de Atona. No final do século XIX, habitantes locais encontraram o túmulo real, a muito esvaziada dos seus tesouros. No interior, encontraram-se várias salas. Um conjunto de câmaras tinha sido destinado a Akhenaton e à sua mãe, a rainha Tii. Outra, para uma das suas filhas. E para Kia, a sua segunda esposa. Enquanto uma terceira se destinava claramente a Nefertiti, a sua amada rainha e corregente. A principal chão de burial na rocha é esta aqui. O que converte o túmulo real em algo único é existência. de um segundo túmulo. Junto à entrada principal, encontra-se o anexo de salas por acabar, no final de uma sinuosa passagem. Foi preparado, muito provavelmente, para Nefertiti, e seguiu o plano de um túmulo real, semelhante ao do próprio Akhenaton. Mas há mais provas que sugerem que Nefertiti morreu como um rei, e não como uma rainha. Em 1912, um grupo de arqueólogos alemães começou a escavar em Amarna, em casas de campo privadas da cidade de Akhenaton. Encontraram uma oficina de um artista com muitas esculturas ainda no local. Uma era especial. Estava de cabeça para baixo e foi recuperada no seu estado original. Miraculosamente preservado pela areia, o busto de Nefertiti tornar-se-ia um dos mais famosos ícones do Egito. O busto foi levado para a Alemanha e foi instalado num lugar de destaque no Museu de Berlim. Dez anos mais tarde, os egípcios reclamaram o seu regresso. Mas devido ao aspecto aparentemente ariano, Adolf Hitler interveio. Afirmou, o que os alemães têm é seu. E ordenou que Nefertiti permanecesse na Alemanha. Quando os arqueólogos alemães descobriram a cabeça de Nefertiti, na mesma pequena sala encontraram também o busto do seu companheiro. O contraste entre as duas cabeças não podia ser mais evidente. Enquanto a beleza de Nefertiti sobreviveu a todos os elementos e a 3.500 anos, a cabeça de Akhenaten estava feita em pedaços. Não foi só uma cabeça a ser esmagada. Houve um movimento organizado que, com o tempo, eliminaria toda a memória de Akhenaten e de todo o período amarniano. Porque foi Nefertiti poupada. Mesmo antes da morte de Akhenaten, parece que ela tinha começado a restaurar a adoração de Amon e de outros deuses. Isso concedeu-lhe um indulto temporário. Depois da morte de Akhenaten, o herdeiro legítimo do trono era o seu afilhado Tutankamon. Mas parece que Nefertiti tentou conservar o poder de uma forma extraordinária e radical, recorrendo ao rei de uma potência rival, os hititas. Uma vez no final do Amarna periodo, uma rainha de Egito escreve para os hititas, dizendo que seu marido morreu e que não tinha filhos, e que ela não estava dispostando de tomar o que ela chamava de um servo de suas, para ser seu marido. E, por isso, pediu o rei dos hititas para enviar um dos seus filhos, um princípio, para marriá-lo e ser rei na Egito. Mesmo quando o rei Hitita finalmente acedeu, tal casamento aos olhos egípcios teria sido a pior das traições. E quando o príncipe Hitita, chamado Zanansa, estava a caminho do Egito, foi assassinado. Pouco depois, a própria Nefertiti desapareceu, e Tutankhamon tornou-se rei. Para a cidade de Akhenaton, os dias de glória chegavam ao fim. Tebas, a antiga capital religiosa, voltava a ser favorecida. No total, o período amarniano durou menos de duas décadas, e no final, os sacerdotes de Amon voltavam a ter o controle. Uma das coisas que parecem certas, porém, é que Tutankhamon apoiou novos priesthoods ao todo o país. Se isso foi porque as viesas eram desabandadas, ou se foi uma tentativa de estabelecer uma nova força política, não sabemos. A intriga política e as traições não eram novas para os faraóis. Seiscentos anos antes, a rivalidade no poder levaram o assassinato de Amenamise I. E duzentos anos depois, o mesmo aconteceria com Ramsés III. Talvez Akhenaton tenha conhecido um destino similar antes de Nefertiti se ter apoderado do trono. O que é certo é que Tutankhamon morreu prematuramente. As lesões do crânio sugerem um forte golpe. O jovem rei morreu antes de ter tempo de construir o seu próprio túmulo, a sua passagem para os deuses. A sorte recaiu no seu sucessor e guardião, um militar chamado Ai, que se pensa ser o pai de Nefertiti. Antes de subir ao trono, Ai tinha, como era costume, de preparar um funeral digno para o jovem, no ancestral cemitério do Val dos Reis. Mas só tinha setenta dias. O tempo tradicionalmente requerido para o processo e os rituais da mumificação. O que conseguiu foi assombroso, como revelou a descoberta de Carter e de Carnarvon em 1922. Mas como conseguiu? Tratar do próprio túmulo era fácil. Descobriu uma câmara subterrânea pré-existente e adaptou-a para ser utilizada por Tutankhamon. Mas onde encontrou o magnífico equipamento funerário para o encher? Teria sido feito para ele? Ou tinha sido feito para outros membros da família real? Agora, as pistas na câmara funerária de Tutankhamon começam a revelar o que ocorreu neste traumático período antigo. Nicolás Reeves encontrou a resposta. Não havia tempo para começar do zero. Aí, simplesmente, saqueou os túmulos de Akhenaton e de Nefertiti, em Amarna. As provas encontram-se entre o próprio equipamento funerário. Muitos objetos foram originalmente feitos para um faroó feminino, provavelmente Nefertiti, como esta estatueta com ancas de mulher. Mas a peça mais óbvia é uma estátua de ouro do faroó de Pê, em cima de uma pantera, e que tem seios de mulher. Outras peças também tinham sido deliberadamente alteradas. A câmara funerária continha quatro enormes santuários de madeira dourada, encaixados uns nos outros, mas o segundo e o terceiro tinham sido reinscritos. Os nomes foram alterados para os adaptar ao seu novo proprietário. Até o próprio sarcófago de pedra tinha sido adaptado para ser usado por Tutankhamon. Marianne Eton Krause observou que escapou a Howard Carter. Todo o desenho tinha sido drasticamente modificado. Inclusive, a representação das deusas nos cantos foi modificada. As asas só aparecem nos sarcófagos dos faraós homens. Assim, este acréscimo tardio poderia significar que o sarcófago foi originalmente preparado para uma mulher. Poderiam os egípcios tê-lo feito para o antecessor de Tutankhamon? Seria o de Nefertiti? Nicolas Rives descobriu que mesmo os sarcófagos mostravam sinais de terem sido modificados. Tutankhamon é representado na tampa do sarcófago de fora, usando um tocado usado somente por Akhenaton. As inscrições no caixão do meio tinham sido alteradas. E o desenho do sarcófago mostra ter sido originalmente construído para uma mulher. Mesmo o sarcófago interior tinha sido modificado. Por cima da gravação original, tinha sido acrescentada toda uma segunda camada de decoração. Se eles querem obliterar uma inscrição ou alterar uma inscrição, eles podem fazer isso muito corretamente. Eles podem fazer isso de maneiras que não percebem imediatamente. Se, por exemplo, você tem uma pedra de hieroglifos em inlaído com uma cartucho, e você simplesmente pega o centro do cartucho e coloca uma nova. Você nunca vai saber. É quase indetectável. A mudança mais surpreendente de todas, contudo, foi aquela que foi praticada na mais famosa imagem de Tutankamon, a sua máscara de ouro. Um exame minucioso por detrás da orelha revela uma junta. E por dentro, há remates que unem o rosto que foi modelado separadamente. O rosto original foi removido e substituído pela máscara de Tutankamon. Os surpreendentes 80% do equipamento funerário de Tutankamon eram em segunda mão. Não restam dúvidas de que os ricamente fornecidos túmulos reais de Amarna tinham sido saqueados para equipar o de Tutankamon. Mas se Akhenaton e Nefertiti tinham sido despojados, de todos os seus tesouros, o que fizeram os egípcios com os seus corpos. A Amarna-Rora é muito remota e muito difícil de guardar na Antiquidade. Então, é muito provavelmente que eles teriam decidido, por razões de segurança, retirar os corpos da tombe de Amarna e de outros tomes na região e levar-os para as burias ancestrales, que eram os Teibos. A distância entre os túmulos reais de Amarna e o Val dos Reis, em Tebas, é de mais de 400 quilómetros. A maior parte da viagem fazia-se de barco, pelo rio Nilo. Este foi o caminho que fez o cortejo fúnebre de Amarna. E este foi o caminho que as múmias tiveram de fazer. Em 1907, o americano Theodore Davis encontrou um misterioso túmulo no Val dos Reis. Começou a ser conhecido por KV-55 e era a chave para se perceber o que aconteceu aos mortos de Amarna. Foram reenterrados em Tebas, com o equipamento funerário de que Tutankamon não necessitou. No interior do KV-55, Davis encontrou somente um sarcófago reutilizado, um corpo e alguns tijolos com o nome de Akhenaton. Havia também um altar dourado com o nome da Rainha Tii, que fora desmantelado. Na Antiguidade, o túmulo tinha sido violado e o que era impressionante é que a identidade da múmia tinha sido esquecida. Haviam arrancado a máscara e suprimido as cartelas. Até o próprio corpo tinha sido profanado e o rosto fora provavelmente esmagado com uma pedra quando os violadores deixaram o túmulo. A identidade e a idade do corpo foram discutidas durante anos. Embora o crânio estivesse quebrado, as análises com o raio-x sugeriram uma relação de parentesco próxima com Tutankamon. Não obstante, em 1988, o corpo do túmulo 55 foi examinado em detalhe por um dentista de Michigan, um médico e antropólogo egípcio. Compararam-no com outras múmias reais. O cúmulo foi sempre mais similar àquela do Tutankamon, de todas as cúmulas que estudiamos, todas as heads que estudiamos, mas quando a reassemblamos, para que ela fosse funcionariamente correta, uma semelhança tão estreita confirmava que os corpos estavam intimamente relacionados. A primeira suposição foi de que se tratava da rainha Tia, a avó de Tutankamon, mas agora os espíritos reexaminaram os ossos e surgiu uma nova teoria. Mas poderiam eles indicar a sua idade? Nós tínhamos uma vantagem que as outras pessoas não tinham. Nós tínhamos x-rays do todo o esqueleto, incluindo os longos, e os x-rays nos dão outra dimensão que eles não tinham. Então, nós tínhamos uma oportunidade para, talvez, refinar a sua estima. Mas, certamente, se o Tutankamon, por um padrão, era de cerca de 20 anos, quando ele morreu, certamente, a mamãe do Tumulo 55 tem de ser considerável mais velha. Mas o nosso melhor guia é entre os anos de 35 e 40. Anatomicamente, há apenas dúvida de que o corpo do Tumulo 55 seja o do próprio Akhenaten, o pai de Tutankamon. O que é significativo é que o corpo não tenha sido abandonado, como alguns julgavam que pudesse ter acontecido, mas sim cuidadosamente reenterrado numa réplica virtual da principal câmara funerária de Amarna. Então, o que aconteceu a Nefertiti? Presumávelmente, ao mesmo tempo que o Akhenaten e a sua mãe, Ti, foram trouxeras de Amarna para manter a segurança, tem de assumir que a Nefertiti foi trouxer ao mesmo tempo. Então, presumávelmente, ela foi escutada em algum lugar no Vale dos Reis. Parece que toda a família real foi trazida de Amarna e enterrada em segurança em Tebas, no Vale dos Reis. Mas cerca de mil antes de Cristo, a administração oficial do Egito decidiu abandonar este cemitério real, tal como fizera com o de Amarna, 300 anos antes. Todos os túmulos conhecidos foram esvaziados e os seus tesouros recuperados. Ironicamente, devido ao ódio que a Revolução de Akhenaten inspirou, todos os nomes dos Reis de Amarna foram banidos dos registros oficiais. Com os reinados de Akhenaten, Semenkarré, Tutankamon e Aia expurgados, foi como se nunca tivessem assistido. Assim, ninguém pensou em procurá-los ou a Nefertiti. Se você olhar ao final do Amarna period, é um fato que nós temos mais nomes e conhecemos mais pessoas e temos mais mais equipamentos de ferro que nós realmente tivessem de cemitério de cemitério. Eu quero dizer, em algum lugar a Nefertiti é morta. Agora, se ela é morta como Nefertiti ou se ela é morta como Neferneferuaten ou se ela é morta como Semenkarré ou o que... Mas ela é de algum lugar. Ela tem que ser. Se nós pudermos encontrarmos a tomba de Nefertiti morta como Nefertiti, isso seria o grail. Em 1922, o Serviço de Antiguidades Egípcias concedeu a Howard Carter permissão para escavar numa área final do Val dos Reis. Ele encontrou o túmulo de Tutankhamon quase imediatamente. Assim, não precisou mais de escavar. Há provas evidentes de que pode ser a localização dos túmulos que estão por descobrir. Em 1978, uma equipa experimental do Stanford Research Institute dirigida pelo geofísico Lambert Dolphin levou uma equipa de sondagem sísmica para detectar túmulos não descobertos no Val dos Reis. Em primeiro lugar, instalaram-se num túmulo situado acima do de Tutankhamon e apontaram o sonar para baixo, em direção ao túmulo do Jovem Rei, para controlar e avaliar os níveis de ressonância. Depois, mudaram-se para o túmulo de Tutankhamon e apontaram o sonar para a concessão não escavada por Cárter. A valley, os reflexos acústicos indicavam túmulos desconhecidos, exatamente no mesmo triângulo que Howard Carter reservou para a escavação, mas que deixou por acabar. nos últimos 75 anos, não foram autorizadas nenhuma escavação importante no Val dos Reis. agora, pela primeira vez desde a descoberta do túmulo de Tutankhamon, o Serviço de Antiguidades Egípcias, em resultado da extensa investigação do Dr. Rives, deram-lhe permissão a ele e à sua equipa de especialistas. Como se sente? Se o Dr. Rives encontrar o túmulo de Nefertiti, o mistério em volta da rainha dos faraós pode finalmente ser resolvido. Mas qual é a atitude contemporânea em relação à maldição de Tutankhamon? Estarão perigos desconhecidos à espera? Você sabe, se você descobre um túmulo aqui e você entra por essa túmulo pela primeira vez, você estará com germes que ninguém pode ver. E isso é o que aconteceu com o Senhor do Carnavon. E é por isso que eu adviso aos meus colegas todo o tempo. Se nós descobrimos um túmulo, você abre por dois dias até que o bad air saia e o frio saia e também você nunca se escravar quando você se escravar. Porque se você se escravar, isso será aberto para qualquer germe que te atingir. E se os arqueólogos encontrarem um túmulo e não houver qualquer tesouro, ficarão decepcionados? quando o Tudankamon's tomb foi descobrido, o que as pessoas se escravar foi a possibilidade de que possam ter documentos que pudessem sair do da tombe que nos disseram o que o período era todo. E, claro, não havia nada. Então, se um outro tomb foi descobrido, a grande esperança não é que esteja full de ouro e de ouro estatutos. Nós temos isso. Nós temos isso de Tudankamon's tomb já. O que queremos são os documentos. Nós queremos a história. Nicolás Rivsa reuniu uma impressionante equipa de especialistas internacionais. Depois de uma inspeção preliminar e com o apoio das autoridades egípcias, começaram as escavações no final de 1999. Foram todos relutantes em fazer especulações e preferiram ser cautelosos. mas se tivessem descoberto um túmulo e se se tratasse da última morada de Nefertiti, teria sido uma espetacular descoberta. quando eu vou para a Valley da Kings, quando o sol se descoberta, é para mim como se descoberta em um tombe que não se descobriu ainda. E é isso que eu acredito que a Valley da Kings vai revelar muitos segredos. e isso vai ser outro ano como 1922. No 4 de novembro quando Carter descobriu a tomb de King Tut, que eu acho que nós vamos ter um dia assim. e isso A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL